Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Bora pra mais um vlog, hoje é dia de domingueira. Como vocês viram, eu já lavei meu cabelo com shampoo novo. Gente, shampoo mais... Deixa eu ver, condicionador. Cheiroso, que eu já usei. Sem exagero, mais cheiroso que eu já usei na minha vida. Que eu me lembro. Muito cheiroso mesmo. E deixa o cabelo macio. Depois vai ter a resenha pra vocês. E agora, bora finalizar o cabelo, que hoje eu vou deixar ele secar ao natural. Que tudo. Vamos, gente. Dia de folga, dia de domingo. Vou ver meu vô. Entendeu? Quer ficar um tempo com meu vô? Quero fazer minha sobrancelha. Hoje é dia. Bom, como sempre, olhando... Esse olha é guerreiro, hein? Eu tô usando ele demais, misericórdia. Nossa, meu cabelo tá muito macio. Chocada, menina. Vamos lá, que vocês sabem que a minha finalização é tchá-tchum, né? Principalmente a que vai secar ao natural. Ó. Hoje eu não vou passar protetor térmico, porque, como eu falei, eu não vou usar secador. Eu não vou usar nenhuma fonte de calor. Esse produto, ele tem tantos óleos, que ele já ajuda na proteção também. Não tá sol, aquele sol não tá, não. Tá aquele solzinho que esquenta um pouquinho, sabe? Mas na sombra é um frio. Vou dar uma caprichadinha, porque eu não tô com pressa. Ó, passando mecha por mecha. Eu sempre tenho que falar isso em todo vlog, porque tem pessoas que falam que eu sou agressiva demais com meu cabelo. Gente, essa escova, por causa das cerdas dela, faz barulho. E é só isso. Eu não estou sendo agressiva com meu cabelo, senão ele tava todo arrebentado. Ele não está. Ok. Ó. Pronto. Eita, que amanhã esse cabelo vai estar lindo, ó. Vamos lá. Beninas e beninos. Eita, que amanhã esse cabelo vai estar lindo, ó. Eita, que amanhã esse cabelo vai estar lindo, ó. Eita, que amanhã esse cabelo vai estar lindo, ó. Eita, que amanhã esse cabelo vai estar lindo, ó. Eita, que amanhã esse cabelo vai estar lindo, ó. Eita, que amanhã esse cabelo vai estar lindo, ó. Eita, que amanhã esse cabelo vai estar lindo, ó. Eita, que amanhã esse cabelo vai estar lindo, ó. Eita, que amanhã esse cabelo vai estar lindo, ó. Eita, que amanhã esse cabelo vai estar lindo, ó. Se inscreva no canal Cabelo finalizadinho Nossa, meu cabelo tá enorme, né, gente? Coloquei isso aqui porque eu vou começar a me maquiar Essa parte tava vindo pra minha cara E bora que eu vou pôr uma roupitinha E ó, gente, do nada Uma bolinha aqui, ó Tipo uma espinhazinha Só porque eu vou fazer sobrancelha hoje Acho que eu vou pôr esses shortinhos que é novo Nunca usei E essa blusinha preta Eu acho a blusinha preta, shortinho, certeza Gente, coloquei esse lookinho aqui, ó Troquei a blusinha Porque eu não gostei daquela Tá meio calor Bom Agora é maquiagem Mas Eu não vou gravar aqui no vlog Porque eu quero gravar resenha de determinados produtos Se eu gravar no vlog vai ficar Vocês entenderam Então vou me maquiar aqui E volto Porque ainda tem que almoçar antes de sair Tô quase, meninas Conseguindo terminar de me maquiar Por que que eu sempre derrubo as coisas? Bom, coloquei essa blusa aqui Pra não ficar caindo maquiagem E sujar minha blusinha branca Pela primeira vez Comprei o rímel da Boca Rosa Que tava na promoção Naquela lojinha lá Falei pra vocês E gente Realmente A reclamação que tinham É válida É muito grande o aplicador Borra com muita facilidade Porém o produto em si É maravilhoso Não, eu cheguei primeiro E ela apareceu Só tinha ele no pão Depois eu volto As pessoas Pegando a aguinha Estamos aqui no cemitério Pra pôr Águinha Ali onde tá minha voazinha Pô, pera Que benção Deixa eu ver Olha É em cima do hospital das clínicas? Não, é em frente Aí eles fizeram andar É lógico É lógico Aquela esfumaçona Fiz a sobrancelha Olha como ficou linda Gente, super marcadinha Do jeito que eu gosto Arrasou Eu não vou pegar ela não É muito bonita Bom gente, eu cheguei em casa Esses cachos Gente, que perfeição Tô amando meu cabelo Não, eu acabei deixando a prisilinha aqui Coloquei de ponta cabeça, né Mas eu acabei deixando ela aqui Eu gostei do efeito Gente, então vamos lá Que eu tenho que guardar Essas roupas E tem roupa, hein Ai, que preguiça Que preguiça Mas vamos que vamos Já tomei meu outro banho Já estou cheirosita Coloquei roupinhas lavadinhas Com cheiro de maciante Ai, que delícia Bom, gente Vou encerrar esse vlog por aqui Que eu já estou com sono Acabei de jantar Já estou com sono Então vou tentar dormir Um pouco mais cedo hoje Pra não ficar pelengando amanhã Queria pintar minhas unhas? Queria Se vou, já é outros 500 Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Curte, comenta, compartilhe Um super beijo E até o próximo Tchau, tchau